Boa tarde a todos, vamos iniciar aqui mais uma sessão virtual para os residentes de neurocirurgia aqui do Hospital Municipal Miguel Couto. A gente está recebendo mais uma vez, é um prazer imenso e uma honra para a gente receber o professor Marcos Datajiba, que dispensa todas as apresentações, mas o professor Marcos é o chefe do Departamento de Neurocirurgia da Universidade de Tübingen, na Alemanha, e ele hoje vai falar para a gente o nosso pedido sobre as dicas e os conselhos nas cirurgias dos tumores intramedulares. Marcos, seja bem-vindo e está com você. Muito obrigado, Rui, pela introdução. É um grande prazer estar de volta a esse grupo extremamente ativo e animado, o grupo dos colegas Neurocirurgiões do Hospital Miguel Couto, e parabenizo pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo aí. É um grande prazer participar dessas reuniões. Bom, eu vou falar, vou partilhar a minha tela agora, não sei se estão conseguindo ver. Perfeitamente. Só botar em modo de tela cheia. Perfeito. Então, conseguem acompanhar tudo, né? Uhum. Bom, como foi pedido, eu vou falar sobre a cirurgia dos tumores intramedulares, mostrando algo sobre a técnica cirúrgica e resultados, mas também, como é uma aula para residentes, alguns dados clínicos, radiológicos, que ajudam na avaliação desses casos. Bem, em primeiro lugar, nós temos que saber que os tumores intramedulares, eles são diversos. Há uma série de tumores que podem aparecer dentro da medula espinhal, como aparece nessa figura, uma salada de patologias. Patologias que são tumores, outras são intramedulares, não neoplásicas, e outros que simulam uma patologia intramedular, como, por exemplo, às vezes, uma fístula arteriovenosa que vai ocasionar um edema da medula e, às vezes, até um aparecimento de sinal de contraste. Há alguns casos que são até levados à biópsia, de forma errônea, e onde o diagnóstico, na verdade, é uma patologia extramedular. Mas nós temos que estar atentos a essas patologias intramedulares, elas podem ser, mesmo, muito diversas e o tipo de tratamento também vai variar. Eu acho ainda interessante essa antiga classificação dos tumores espinhais, dos tumores extradurais. Nós temos aqui as metástases, os tumores ósseos. Nós temos também as patologias intradurais extramedulares, como os chifanomas, os meningiomas, os neurofibromas e, propriamente dita, a patologia intramedular. E o tumor mais comum vai ser o ependimoma, mas também podem aparecer rastrocitomas, angioblastomas e outras patologias que eu vou mostrar. É muito raro esta patologia ser maligna. De modo, e é muito raro que o tumor cause um problema letal ao paciente. Esses tumores vão prejudicar a qualidade de vida do paciente, mas muito raramente esses tumores vão ocasionar a morte do paciente. Então, a preservação da função deve ser o alvo principal dessa cirurgia. Nós temos que tentar tratar a lesão, mas, principalmente, preservar a função da medula. E os tumores, como eu disse, os tumores mais frequentes nessa região são os ependimomas. A maior parte deles vai ser grau 2. Uma parte bem menor vai ser grau 1, como os subependimomas ou os ependimomas mixopapilares. E também alguns vão ser o grau 3, os ependimomas anaplásicos. Mas eles também são bem menos comuns do que os ependimomas grau 2. Vamos encontrar gliomas, que podem ser os astrocitomas pirocíticos, por exemplo. Ou também pode ser o cancroglioma ou tumores semelhantes a eles. O hemangioplastoma é um tumor que se localiza dentro da medula, mas ele é justa medular. Ele está praticamente sempre na superfície da medula. E nós temos também aqueles tumores raros que podem se encontrar dentro da medula, mas são bem mais raros, como um glioplastoma, um schmanoma intramedular, uma metástase, que pode ser também intramedular. E há aquelas lesões que não são neoplásicas, mas que também ocasionam o mesmo problema que um tumor ocasiona nessa região, os déficits todos relacionados à medula. E podem ser lesões como o cavernoma, um cisto ependimal, ou um cisto dermóide, ou um cisto epidermóide, ou um teratoma. Então nós também temos esse tipo de patologia aqui. A maioria dos pacientes vai apresentar com dor. A dor é praticamente aquele sintoma que aparece com mais frequência nesses pacientes. Mas também perda de sensibilidade, problemas proprioceptivos, também relacionado à sensibilidade profunda. Em um número de casos menor, vamos encontrar déficits motores, isso é numa fase mais avançada, espasticidade, ou também problemas relacionados à função da bexiga, à função sexual ou defecação. Quando se suspeita de um tumor intramedular, claro que o exame ideal é a ressonância magnética em todas as sequências. A sequência T2, a sequência T1, com e sem gadolínio, Então, esse é o tipo de lesão mais comum que nós vamos observar, aqui em T1, com captação de gadolínio, e acompanhado de cistos, cavidades seringomielicas, acima e abaixo da lesão. Esse é um quadro típico da lesão mais comum, que é o ependimoma. Aqui no caso, um ependimoma grau 2 neste paciente, ou um ependimoma grau 3 nesta jovem aqui, até uma localização muito ingrata. A maioria dos ependimomas intramedulares vai estar localizada na região cervical, em uma frequência menor na região torácica, ou cérvico-toracal, e finalmente no conus medular. Os astrocitomas, eles têm uma aparência diferente. Nós vemos aqui um astrocitoma pilocítico, que está afetando praticamente toda a medula. Esse é um caso chamado holocort astrocytoma. E nós vemos que eles geralmente não são acompanhados daquelas cavidades císticas intramedulares que nós observamos nos ependimomas. E aqui um caso de um ganglio-glioma, também localizado na região intramedular, de um menino com neurofibromatose tipo 1. Esses dois tipos de patologias. Quando nós vemos uma lesão pequena com captação de contraste localizada na superfície da medula, com grande captação de contraste, redonda como essa, e ocasionando uma grande cavidade seringomielica, isso é quase patognomônico do hemangioblastoma. Então, o hemangioblastoma vai ser um pequeno tumor, causando, porém, uma alteração muito grande na medula por causa da vascularização dele. Nós vamos encontrar essa cavidade seringomielica bastante extensa em muitos casos. É bem típico do hemangioblastoma. Quando encontramos uma cavidade como essa, parecida com o hemangioblastoma, porém, captação de contraste menor e sem essa cavidade seringomielica acompanhante, então, isso geralmente é um cavernoma. Uma lesão não neoplásica e que pode estar localizada na região ventral, dorsal, lateral da medula. Há outras patologias não neoplásicas, como, por exemplo, esse cisto ependimal. Não há captação de contraste nenhuma. Esses casos também podem ser acompanhados por muito tempo. Enquanto eles não apresentam uma clínica importante, nós podemos observá-los. Assim que eles apresentam uma clínica mais severa, então nós temos que abrir o cisto e fazer uma drenagem para a cavidade subaracnoidal com o intuito de diminuir a pressão sobre a medula. Mas, às vezes, pacientes apresentando um cisto desse tamanho estão praticamente assintomáticos. Neste caso, nós não fazemos nada, simplesmente acompanhamos os pacientes. E há esses outros tipos de lesões intramedulares raras, como esse cisto dermoide, crescendo. Nós tivemos que abrir. Já operamos esse jovem algumas vezes, porque ele sempre forma esses cistos dentro da medula. e lá dentro encontramos aquele aspecto típico dermoide, ou como um cisto epidermoide, contendo, porém, aqui outras estruturas, como cabelo e até algumas partículas ósseas. Isso como um sinal de um distúrbio de desenvolvimento neste jovem. É possível fazer também o fiber tracking da medula. Nós fizemos uma série de pacientes aqui. É um estudo interessante que ainda precisa ser mais desenvolvido. E, às vezes, traz certas informações, por exemplo, para onde o trato córtico-espinhal está se deslocando dentro de uma lesão que pode ser central e onde não sabemos exatamente onde estão as fibras que estão passando. Quando nós vamos operar esses pacientes, claro, se a intenção é preservar a função, nós temos que saber aonde a função está localizada para preservá-la. E, para isso, utilizamos a monitorização intraoperatória e que ela tem como base os estudos dos potenciais sensomotores. Nós fazemos o SCP nesses pacientes, estimulando nervos como o nervo tibial ou o nervo ulnar e captando então na região cortical as atividades. Ou fazemos também a estimulação motora cortical e captamos as respostas nos músculos. Esse é o estudo do MP, que é o potencial motor evocado. Então, assim que aparece no display da eletrofisiologia, tanto o SCP como o MP. E o MP, por sua vez, ele pode ser captado no músculo, esse é o MP muscular, ou ele é captado através de um eletrodo que nós colocamos, pousamos abaixo da lesão, mas sobre a medula e aí captamos a chamada onda D, a D-wave. E, com isso, nós temos um potencial mais robusto do que aquele que é captado no músculo. Esse é o substrato anatômico desses estudos eletrofisiológicos, na porção dorsal da medula, onde passam os fascículos dorsais, o gráciles, o cuneatos, ali, onde nós vamos, geralmente, penetrar na medula, nós podemos ocasionar um certo distúrbio desses potenciais de sensibilidade no SP, enquanto que os potenciais da região motora, eles são mais robustos e, geralmente, eles não são afetados durante a cirurgia ou são pouco afetados. Pelo menos, a nossa intenção é não afetar esses potenciais. Os potenciais do SP, eles são mais afetados, mas isso não significa para o paciente um déficit permanente. Então, quando nós temos uma preservação do potencial MP, o paciente vai sair muito bem. Quando nós temos uma perda do potencial do MP, mas temos uma preservação da onda D até 50%, o paciente vai ter um déficit motor transitório e que vai passar. O paciente vai apresentar um déficit motor por muito tempo ou permanente quando perdemos o MP captado no músculo e quando também perdemos a onda D ou temos uma redução significante da onda D durante a cirurgia. Essa estatística é bastante superficial. Eu olhei nos gráficos que nós temos aqui. Tivemos de 2004 até 2020 foram mais ou menos 1.700 cirurgias envolvendo patologias espinhais onde nós tivemos que fazer o potencial a monitorização intraoperatória espinhal. Dentro dessas 1.700 cirurgias com monitorização 300 mais ou menos 300 um pouco mais de 300 foram por causa de lesões intramedulares e dentro dessas nós tivemos 160 ependimomas 45 gliomas 40 cavernomas 25 hemangioblastomas e outros tumores raros. Essa é uma estatística superficial estatística mais recente uma avaliação mais recente que eu tenho onde fizemos também um follow-up longo dos pacientes ela é da tarde de 2014 e nós temos um follow-up maior nesses casos e foram aqui 160 lesões intramedulares em 146 pacientes alguns pacientes tiveram que ser operados mais do que uma vez porque a lesão era muito extensa eu vou mostrar mais tarde e a distribuição entre pacientes masculinos e femininos é mais ou menos igual e essas foram as lesões mais frequentes como podem ver as lesões intramedulares mais frequentes foram ependimomas seguidos então de cavernoma astrostoma pilocítico hemangioplastoma e outras lesões mais raras os ependimomas como eu disse anteriormente mais comuns são o grau 2 tivemos alguns casos de grau 1 o mixo papilar um recorrente pacientes que foram operados mais do que uma vez e os ependimomas malignos e aqui outras patologias como eu referi anteriormente alguns exemplos clínicos esse paciente 55 anos apareceu no nosso serviço com dor na coluna e dor irradiando para o braço foi tratado por ortopedista e como o tratamento não melhorava a clínica do paciente foi realizada a ressonância magnética pensava-se que o paciente tinha uma hernia de disco mas o que ele tinha na verdade era um tumor intramedular e que causava irradiação para o braço e para a mão dele do lado esquerdo e ele teve essa clínica por mais ou menos dois anos antes de se fazer uma ressonância magnética então nós operamos esse paciente aqui é um exemplo clássico da cirurgia fazemos uma laminotomia sobre os segmentos a serem operados nós tentamos expor sempre medula nas regiões também saudáveis onde não tem tumor para termos uma boa anatomia da lesão então nós sempre abordamos a lesão de uma maneira mais extensa nós temos que ver o começo e o fim da lesão para poder abordá-la a não ser que seja um caso extremamente extenso como eu vou mostrar mais tarde então nós fazemos uma laminotomia nunca fazemos laminectomia aqui desses três segmentos e então abrimos a dura mater e então a seguir nós fazemos uma mielotomia mediana então nós abrimos a pia mater e começamos a deslocar as fibras sem cortá-las então nós separamos os fascículos dorsais isso pode ocasionar uma alteração do SP mas nós sabemos que ela é temporária então aplicamos essas suturas piais para manter a medula aberta durante todo o tempo para diminuir a manipulação na medula então a medula é aberta como um livro e aí nós temos nós temos mais liberdade de diminuir o tamanho da lesão utilizamos o Cusa sim mas temos que utilizar com cautela para não ultrapassar o limite do tumor naturalmente e essa é uma cirurgia que é mesmo realizada por quatro mãos o assistente tem que ser habilitado a irrigar a fazer a sucção a segurar o tumor também às vezes a cortá-lo para a cirurgia poder correr sem intercorrências e nós temos sempre que ter uma boa visualização eu dou muito valor à irrigação durante a cirurgia uso pouco bipolar faço muita irrigação para não afetar o tecido adjacente bipolar quase não se usa nessa cirurgia então no final a lesão é retirada sob controle da eletrofisiologia a seguir nós fechamos a medula com essas estruturas piais isso nos vai ajudar a diminuir a frequência de adesão entre essa área e a estrutura da dura mater então nós vamos ter menos casos de adesão de tethering depois mas ainda podemos correr o risco de ter alguma adesão nesta região eu vou mostrar isso mais tarde então o paciente imediatamente depois da cirurgia isso aqui 24 horas após a cirurgia a ressonância magnética dele mostrando a remoção do tumor o paciente consegue andar já de imediato porém com distúrbio proprioceptivo nós vemos que o paciente não deambula perfeitamente ele precisa sempre manter os olhos abertos para poder caminhar se ele fechar os olhos ele perde o controle porque a função proprioceptiva dele está prejudicada pelo acrote dorsal à medula isso demora mais ou menos dois a três meses e desaparece e aí os pacientes passam a caminhar normalmente aqui uma jovem com ependimoma extenso também três meses após a cirurgia nós temos um follow up de dois anos sem recorrência o paciente está muito bem esse é um paciente dentista vindo da Grécia e ele também desenvolveu perda de sensibilidade nas mãos e o que o prejudicava a realizar a sua profissão fora isso não tinha problema nenhum e nós vemos aqui essa lesão extensa também intramedular com bastante cavidade acima e abaixo da lesão claro que para esse paciente aqui é importantíssimo preservar a função dele porque senão ele perde praticamente a profissão e nós fizemos a remoção do tumor com uma eletrofisiologia conseguimos tirar tudo o paciente ficou muito bem porém continuou com a dor nas duas mãos então o problema da dor nos tumores intramedulares ainda é um problema muito importante muitos desses pacientes vão apresentar distúrbios relacionados a dor principalmente se o paciente tinha dor antes da cirurgia esses pacientes vão necessitar de uma medicação a longo prazo aqui por exemplo esse caso uma lesão bastante extensa intramedular com muita cavidade esses casos aqui parecem a princípio inoperáveis mas eles são bem inoperáveis eles fazendo usando-se essa técnica de laminotomia extensa ao longo de toda essa região e depois a abertura da medula ao longo de toda essa região nós não devemos fazer pequenas incisões porém temos que abrir a medula de baixo até em cima colocando aqueles fios piais que eu mostrei e aos poucos indo removendo esse tumor sob os estudos da erotofisiologia e o resultado é esse que se obtém paciente isso aqui é antes da cirurgia aqui após a cirurgia com 4 anos de follow-up a medula está sem tumor algum o paciente se recuperou muito bem esse é um follow-up de 4 anos essa aqui é uma jovem com um ependimoma maligno um ependimoma maligno e tivemos que fazer a remoção do tumor e depois ela teve que receber radioterapia este caso aqui é de um jovem com neurofibromatose um menino com neurofibromatose tipo 1 a mãe dele também tinha neurofibromatose e esse tumor parecia também impossível mas como ele estava desenvolvendo uma tetaparesia importante e para ele a única solução era tentar essa remoção e como nós vimos aqui que no T2 havia uma diferença em termos de consistência entre o tumor e a medula nós realizamos a cirurgia também com laminotomia sobre todos esses níveis e essa cirurgia ela não é nem da nossa série daqui eu realizei essa cirurgia quando eu estava em Hanover ainda em 2001 foi uma das últimas cirurgias que eu fiz lá antes de vir aqui para a Tupin então abri a medula no meio como a técnica que mostrei anteriormente essa cirurgia eu fiz até em posição semisentada hoje eu já não faria mais em posição semisentada realizei a remoção do tumor fechamento da medula essa é a laminotomia de C5 até T1 retirada do tumor a retirada ficou até melhor do que pensávamos que fosse e o jovem aqui esse menino caminhando em casa depois da cirurgia ele ficou muito bem 15 anos depois eu tornei a ver esse menino que agora já era um jovem ele veio me procurar aqui em Tupin teve uma recorrência durante todos os anos ele esteve bem 15 anos depois ele teve uma recorrência severa eu reoperei e o tumor tinha malignizado e esse jovem um ano depois veio a falecer infelizmente mas durante muito tempo ele viveu bem após essa primeira cirurgia esse é um caso de hemangoblastoma com uma cavidade seringomielica importante acima e abaixo e vocês veem isso desaparece completamente depois da retirada da lesão nós fazemos abertura somente na área onde está a lesão não é necessário abrir aqui mais do que esta região onde está localizado onde está localizado o tumor então nós fazemos só a retirada desse tumor e a cavidade desaparece bem rapidamente aqui um caso de um cavernoma localizado na região ventral da medula nós nunca fazemos acessos ventrais nesses casos nós simplesmente fazemos uma laminotomia acima e abaixo da lesão de uma forma mais extensa e depois de cortar os ligamentos nós fazemos uma rotação da medula a medula pode ser rodada de modo que a parte ventral passa ao olhar para trás passa a ser uma lesão dorsal ou dorsolateral e com isso nós podemos retirá-la e essa técnica ela pode ser muito bem aplicada em todos esses casos de lesões ventrais tendo-se a eletrofisiologia nós não precisamos ficar preocupados porque essa rotação se não está ocasiando nenhum déficit do MP e do SP então vai ser muito bem tolerada pelo paciente então nós estamos aqui trabalhando na porção ventral da medula e após a evacuação do hematoma o cavernoma é mobilizado e é retirado isso foi um cavernoma na região torácica e aqui está a remoção completa do cavernoma e a preservação do tecido ao redor o paciente se recuperou aqui antes e após a cirurgia e a paciente se recuperou muito bem esse foi um caso mais dramático um menino de 15 anos que gostava de jogar basquetebol e ele veio nos procurar porque ele não estava jogando bem e ele não tinha praticamente distúrbio nenhum ele só tinha perdido um pouco a coordenação da mão mas veio caminhando e mexendo tudo com toda essa lesão que se vê aqui era quase inimaginável que esse tipo de lesão não estava ocasionando quase déficit nenhum nesse jogo o que significa isso significa que é uma lesão benigna de crescimento lento onde o tecido cerebral o tecido da medula está jogado para algum canto mas ele tem que existir senão esse jovem não estaria fazendo tudo o que fez então nós fizemos também um acesso posterior crânio cervical para retirada desse tumor esse foi o resultado final da cirurgia quer dizer isso ficou um resto do tronco cerebral e um resto da medula e era com essa estrutura que ele realizava tudo aquilo caminhava mexia-se só não jogava bem o basquetebol dele e aqui o menino um ano depois da cirurgia e o pai enviou também esse vídeo mostrando como ele tornou a jogar o basquete continua não acertando a cesta mas mesmo assim tornou a jogar o basquete e aqui o follow-up dele de oito anos antes da cirurgia e agora o follow-up dele de oito anos o paciente se recuperou bem bom falando-se de astrocitoma pilocítico há também esses casos bastante extensos são casos onde se poderia dizer também inoperáveis agora com muita paciência nós podemos também ajudar esses pacientes nós temos aqui alguns casos desses nós juntamos os nossos casos e publicamos em 2012 os chamados astrocitomas de holocort que eles vão de cima até embaixo e a nossa estratégia é operar em três tempos esses tumores é impossível para um cirurgião para a equipe mesmo para o paciente tolerar a cirurgia de uma vez só não é bom também para a medula isso então nós começamos por cima fazemos a remoção cervical depois numa segunda cirurgia três meses depois nós fazemos cérvico toracal e na terceira cirurgia fazemos o resto da coluna toracal até o cono medular há poucos casos pelo menos na literatura na época que nós juntamos os nossos casos havia poucos casos desses tipo publicados e eu vou mostrar aqui dois exemplos essa menina de 13 anos com um astrocitoma pilocítico bastante extenso onde nós fizemos três cirurgias de C2 a C5 de C5 até a T12 e de T12 a L3 e aqui como ficou o resultado final nós temos aqui a jovem depois da cirurgia já três meses depois da cirurgia caminhando e a ressonância dela depois de dois anos manteve bastante estável nós vemos que não retiramos tudo mas a função aqui era diminuir o tumor load diminuir a quantidade de tumor dentro dessa medula preservando a função o máximo possível nós paramos aonde a função começava a piorar e valeu a pena ter feito essa cirurgia esse outro caso também nós vemos aqui bastante extenso também fizemos uma remoção em três tempos aqui é o resultado após a última cirurgia imediatamente após a cirurgia o paciente perdeu muita função mas foi uma alteração transitória e depois ele reganhou aquilo que havia perdido no final de tudo contando todos os pacientes foi possível tirar as lesões intramedulares mais ou menos na metade dos casos em 13% nós fizemos remoções subtotais aqui estamos contando com todos os pacientes ependimomas astrocitomas glioblastomas cistos tudo que há dentro da medula em 17% dos pacientes nós fizemos biópsia por exemplo naqueles casos de glioblastoma para avaliar os resultados funcionais nós utilizamos a escala de McCormick a escala desenvolvida por Clecampo e Samy e há também uma escala que nós desenvolvemos aqui para considerar melhor o fenômeno da dor porque a escola de McCormick não considera a dor a escala de Clecampo e Samy considera a dor como um dos fatores mas não coloca a dor como o peso principal e na nossa escala nós colocamos o peso como um fator importante porque esses pacientes podem sofrer muito de dor então a escala de McCormick ela mostra praticamente as alterações motoras e os déficits vegetativos a escala de Clecampo e Samy vai mostrar as alterações motoras as alterações sensitivas a taxia a função da bexiga e a dor que está incluída aqui nesta e a escala nossa eu não vou entrar em mais detalhes porque ainda vai ser publicado isso na nossa escala a dor tem um papel importante na avaliação dos pacientes então o que nós vemos é quando nós utilizamos essas três escalas diferentes nós vemos que praticamente sempre logo após a cirurgia o paciente tem uma piora inicial nós sempre falamos com os pacientes antes da cirurgia que eles inicialmente vão piorar pelo menos a parte sensitiva vai piorar mas essa é uma perda é uma piora transitória e depois de mais ou menos dois, três meses eles em geral na média eles recuperam essa a parte em geral o desenvolvimento clínico dos pacientes então quando avaliamos somente a porção motora nós vemos essa queda e depois uma melhora a questão sensitiva também é muito parecido aqui na escala de clecamp exame tanto nos membros inferiores como nos membros superiores distúrbio da deambulação a função da bexiga função retal e no final o desenvolvimento da dor o que nós vemos é que os pacientes podem eles apresentam em geral uma melhora da dor porém a dor ainda é um fenômeno importante nesses pacientes e muitos desses pacientes e eu quero mostrar isso a seguir 39% dos pacientes na nossa série apresentaram dor como o primeiro sintoma do tumor intramedular a questão é quantos pacientes desenvolvem dor depois da cirurgia e quais são os fatores que levam ao aparecimento de uma dor nova então um fenômeno muito típico e que tem que ser observado e tratado é o fenômeno da dor que aparece mais ou menos seis meses após a cirurgia às vezes o paciente é operado quase não tem dor tem só a dor da ferida cirúrgica ou da laminotomia e essa dor desaparece e depois mais ou menos seis meses depois ele começa a reapresentar a dor nós fazemos a ressonância magnética e não vemos nenhuma recorrência tumoral mas o que se observa é uma nós vemos aqui é um machado muito clássico é um tethering da medula junto à dura mater nós vemos aqui uma fibra uma fibrose que está colando a medula ao canal e isso pode ocasionar dor e isso também pode ocasionar déficits sensitivos e motores nesse paciente aqui o tratamento é reabrir fazer o detetering e fazer uma plástica da dura para evitar uma nova um novo desenvolvimento de fibrose os fatores que estavam correlacionados com a dor no pós-operatório foram dor pré-operatória os pacientes que tinham dor no pré-operatório eles tinham uma tendência a apresentar mais dor no pós-operatório o desenvolvimento dessas fibroses ocasionando um tethering isso leva ao aparecimento de dor mais tarde as lesões vasculares como cavernomas e mangioblastomas elas na nossa série estavam mais correlacionadas ao aparecimento de dor mais do que aqueles tumores que não eram tão vascularizados e claro os casos de malignidade nós aqui achamos que temos que continuar a estudar esse fenômeno porque o fenômeno da dor é um fenômeno que às vezes é negligenciado nos estudos mas são fenômenos de grande importância para a clínica dos pacientes bom era isso que eu queria dizer agradeço muito a atenção espero que tenha sido de ajuda a todos e se houver alguma pergunta posso tentar responder obrigado obrigado Marcos pela brilhante apresentação como sempre vamos aqui como de hábito a gente abrir para os participantes perguntarem o que quiserem e depois no final vou botar uma série de questões que eu tenho aqui que eu anotei durante a sua aula lembra lembrar as pessoas também para assinarem a lista de participação de presença que está no chat lá vai manda a brasa aí Rui posso posso começar chefe pode ir lá olá tudo bom doutor sou Rafael sou reciclo de serviço em Jessica eu tenho algumas questões a primeira delas o senhor disse que embora a epidemoma realmente sejam as lesões mais comuns muitas vezes a gente encontra situações de lesões não neoplásicas e aí eu fiquei numa dúvida com relação ao seguinte quanto tempo se esperar para abordar esses pacientes eu digo assim se você estiver pensando num paciente jovem ativo que às vezes tem até uma profissão que se ele desenvolver um déficit agudo possa ser uma condição preocupante como o senhor colocou no início da apresentação a mortalidade é realmente baixa das lesões mas a morbidade não é e a morbidade cirúrgica também não é embora tenha uma mortalidade baixa a morbidade é alta você realmente espera mesmo com pacientes jovens ativos que às vezes tenham profissões como eu coloquei não sei o cara pode ser paraquedista pode ser mergulhador pode trabalhar com máquinas pesadas nesse tipo de situação mesmo assim você espera o déficit aparecer para poder abordar ou não quanto tempo o senhor espera para poder fazer essa abordagem cirúrgica nesses pacientes depende da lesão se for uma lesão neoplásica espera-se menos do que uma lesão não neoplásica uma coisa é certa não se deve esperar até o paciente perder a função isso quer dizer há certos parâmetros básicos geralmente a lesão não neoplásica não é operada se o paciente não tem déficit nenhum e a lesão compreende e a lesão uma lesão não neoplásica só é tratada se houver distúrbio se não pode se acompanhar a lesão neoplásica ela deve ser tratada ela deve ser tratada antes de ocasionar déficit severos por quê? porque enquanto o paciente tem função nós podemos captar essa função durante a cirurgia a partir do momento que a pessoa que o paciente perde a partir do momento que ele começa a perder a função motora e sensitiva nós perdemos a possibilidade de monitorizar e aí a cirurgia vai se tornar mais perigosa enquanto houver função enquanto se puder fazer a monitorização da função o paciente tem uma chance muito melhor de sair sem déficit a minha dúvida era justamente no caso das doenças não neoplásicas entendi uma outra questão posso me alcançar a pergunta claro sobre a posição o senhor falou que não faz mais na posição semisentada tem preferido fazer a posição enfim decúbito ventral queria saber por que você não considera mais a semisentada e para fechar minha última pergunta para deixar para os outros se você sempre tenta fazer a clipagem da artéria espinhal posterior se você verifica junto a fisiologia a viabilidade enfim a segurança de fazer a clipagem ou se você tenta fazer lateral uma mielotomia lateral a ela essas são as duas perguntas finais bom com relação ao posicionamento nós vimos que na verdade não há necessidade de fazer a posição semisentada nesse paciente contando que se tem um bom assistente que faça irrigação e sucção durante a cirurgia se não há um bom assistente pode se colocar o paciente na posição semisentada mas isso só para lesões cervicais altas claro se for lesão mais baixa não vai fazer isso o problema da semisentada é o problema da hipotensão durante a cirurgia tem que se manter uma pressão arterial boa pelo menos entre 80 e 90 para se ter uma boa irrigação da medula com relação à artéria os vasos que estão correndo na parte posterior da medula são muito menos importantes do que os anteriores então raramente nós vamos ter uma esquemia importante causada por um fechamento de uma pequena artéria posterior tentamos preservá-la mas se não for possível não tem grandes problemas o problema são os vasos ventrais obrigado professor então você nesses casos você opta muito mais por sacrificar aquela artéria dorsal mediana do que fazer a melotomia mais lateral olha só sinceramente não tem uma artéria há várias são várias artérias que passam por ali algumas delas são até veias arterializadas então o que eu faço não sei se eu pude mostrar no vídeo nós temos que se é um ependimoma se é um ependimoma o ependimoma está no centro da medula então nós sempre vamos pela linha média tá bem se é um ependimoma vamos pela linha média que o tumor vai estar no centro da medula essa é a maneira mais mais a maneira menos menos que menos lesa a medula no caso então o que eu faço se há algum vaso de calibre maior então eu disseco a pia mater e jogo esse vaso para o lado tá bem mas se são vasos pequenos eles podem ser fechados eu uso o bisturi com uma ponta muito fina e coloco uma uma potência bem baixa para mesmo só pegar aquele vaso e podemos abrir o que eu vejo na eletrofisiologia é que não há alteração nenhuma a primeira alteração que acontece nessa cirurgia é do SEP e pela manipulação dos tratos dorsais ok mas o fechamento desses pequenos vasos não ocasiona nada em casos normais naturalmente nos gliomas os gliomas se comportam de maneira completamente diferente gliomas e atrocitomas eles tendem a rodar a medula sempre que a medula está girada está voltada para um lado isso não é um ependimoma é um astrocitoma o ependimoma não não gira a medula o astrocitoma só é que faz isso e aí sim aí eu não entro pelo meio eu entro pelo lado onde o tumor chega até a superfície quando o astrocitoma gira a medula eu entro exatamente naquela região onde o astrocitoma está localizado a superfície se ele está central eu vou pelo meio se ele está lateralizado chegando a superfície eu vou por ali agora astrocitomas são mais perigosos do que ependimomas naturalmente Marcos você por exemplo tem um paciente seja um ependimoma ou um astrocitoma que ele tem uma perda parcial da função ele está em Ásia D ou Ásia C certo e esse paciente perde totalmente a função ele vai para a Ásia A mesmo assim você opera se opera até quanto tempo de perda da função você espera algum tipo de recuperação dos tumores se é um tumor se é um tumor que está se é um tumor que está crescendo continuamente e está o paciente está perdendo a função e infelizmente observou se esse paciente durante muitos anos até ele perder a função totalmente esse paciente provavelmente não vai recuperar agora você tem que olhar às vezes é um ependimoma que sangrou e a ressonância mostra o sangramento dentro do ependimoma então quando é uma piora aguda causada por um sangramento esse paciente tem uma boa chance de melhorar agora se é por exemplo um astrocitoma de crescimento lento onde se observou durante muitos anos e o paciente perdeu tudo é uma pena mas esse caso está praticamente perdido principalmente porque nós não temos mais a capacidade de fazer a monitorização então você faz a cirurgia só baseado em parâmetros anatômicos e isso é extremamente incerto então a minha recomendação é não esperar tanto tempo e operar esse paciente enquanto ele tem função enquanto ainda há a possibilidade de se fazer a monitorização nesse ependimoma serve para os torácicos mais extensos as cavitações seringoméricas acima ou abaixo provavelmente facilitam a abordagem desses tumores muito aí a minha pergunta para você você começa a ressecção pelo polo inferior ou pelo polo superior não eu exponho tudo eu nunca começo a por exemplo ser um tumor de 15 centímetros de extensão eu não abro só 5 centímetros e trabalho ali e depois vou abrir eu abro os 15 centímetros abro os 15 centímetros e abro a medula como se fosse um livro completo e só depois e isso dá um trabalhão só para fazer essa exposição que tem que ser feita com calma isso já demora quase uma hora então só depois de ter exposto de cima até embaixo é que eu começo a ressecção sim mas você começa a sua ressecção pelo polo superior mais cérvico bulbar ou pelo polo inferior cérvico torácico por exemplo olha eu não tenho uma uma um posicionamento assim estável com relação a isso eu começo mais ou menos eu começo na verdade no meio e vou para cima e vou para baixo o mês começo com o cavitron coloco o cavitron para mais ou menos 20% com sucção bastante baixa tem que tomar cuidado para não fazer como um inglioma cerebral porque se você ultrapassa aquilo perde tudo não é então eu faço só um debulking ligeiro vejo como está e começo a dissecção como se disseca um facial do 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 fazer uma dissecção não cortante é interessante porque o que que nós vimos existe um cut off em termos de prognóstico clínico os tumores que se estendem até três segmentos tem um prognóstico melhor em termos de clínica pós-operatória do que aqueles tumores que se estendem para mais de três níveis nós fizemos um trabalho que queríamos saber existe alguma diferença entre um tumor pequeno e um tumor longo a princípio todo mundo diria sim mas qual é a partir de que ponto começa a fazer diferença então o que nós vimos na nossa série em termos de ependimomas agora é que o cut off em termos de diferença é três níveis até três níveis você tem uma resposta melhor do que a partir de três níveis por causa da manipulação tempo cirúrgico e tudo isso agora nós fazemos irrigação com papaverina durante a cirurgia bastante e o paciente tem uma pressão arterial entre 80 e 90 MAP entre 80 e 90 gente quem quiser fazer pergunta ativa o microfone se identifica e faz uma vez você ressecado um ependimoma é com que frequência de ressonância pós-operatória até por quanto tempo você acompanha teoricamente esses pacientes quase a vida toda nós fazemos aqui nós fazemos imediatamente 24 horas depois da cirurgia nós fazemos a ressonância depois três meses depois depois a cada seis meses nos primeiros três quatro anos depois passamos a fazer a cada ano e se continua bem fazemos depois quatro anos duplicamos mas pelo menos na nossa série aqui a gente ainda continua acompanhando os pacientes mesmo depois de 15 anos mas aí você pode estender por exemplo se o paciente depois de 15 anos veio está tudo limpo fala com ele para voltar daqui cinco anos na avaliação clínica na apresentação clínica desse paciente falou que a dor é uma questão frequente a dor radicular por exemplo mas você observa na sua série ao invés de dor radicular constante choques radiculares sensação de choque correndo pelas raízes choque desestesias isso há vários tipos de dor nesses pacientes vários tipos de dor geralmente são dores mais ou menos parecidos com a dor que se observa numa hernia de disco é o que os pacientes relatam e não passa e o problema é que muitas vezes após a cirurgia elas também não passam provavelmente está relacionado a uma reestruturação da formação gelatinosa dentro da medula são é o que se discute são fibras que crescem de forma aberrante nessa região nós não fazemos a cirurgia de nasholt nesses pacientes quer dizer a termocoagulação da formação gelatinosa nós não fazemos nesse paciente porque a medula está muito alterada geralmente esses pacientes são tratados no centro da dor com as medicações de dor conhecidas no outro caso você mostrou um caso de um garoto seu com glioma medular maligno que morreu a minha pergunta para você é o seguinte esses gliomas medulares malignos glioblastomas o paciente morre de que no glioblastoma cerebral é fácil de eu compreender mas no glioblastoma dorsal ou cervical os pacientes morrem de que esse paciente era um menino de 5 anos e eu fiz a primeira cirurgia em 2001 2001 e era um gangliocitoma naquela época ele viveu 15 anos bem e tal depois ele apareceu aqui em Tübingen com uma recorrência terrível mas aquilo já tinha um seeding pelo pelo níquor os pacientes vão apresentar um seeding bom a questão seria se esse paciente se beneficiaria de uma transecção medular e a limpeza total daquela área pode até ser mas geralmente os pacientes não aceitam esse tratamento e também nós não sabemos se isso iria curá-los eu acho que provavelmente o estudante morre pela disseminação cranial do glioblastoma sim existe uma disseminação do glioblastoma pelo líquor pelo líquor exatamente pelo líquor bom a minha última questão Marcos é sobre aracnoidite adesiva medular se você tem experiência com isso como é que você conduz a gente infelizmente tem bastante experiência com isso é uma das patologias mais terríveis de ser tratadas porque a formação de fibrose e de aracnoidite ela é enorme os pacientes voltam a apresentar você opera uma vez duas vezes três vezes e eles estão sempre apresentando esse tipo de fibrose e de aracnoidite nós fazemos a plástica dural é um problema não há uma solução definitiva o que nós fazemos é se está localizado na região dorsal nós fazemos uma plástica fazemos uma plástica da dura extensa e depois colocamos o paciente deitado de barriga para baixo para tentar pelo menos nos primeiros dias criar uma 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 cavidade entre a medula um espaço entre a medula e a nova dura que ele recebeu porque geralmente às vezes o paciente é operado depois vai para a cama deita de costas e aquilo adere de novo então nós tentamos colocar o paciente na posição contrária de onde fizemos a adesão fizemos a liberação dessa adesão há casos bastante interessantes e ao mesmo tempo dramáticos paciente com hemorragia subaracnoide depois de aneurisma apresentando sangramento na região espinhal e com muita adesão há pacientes com hérnias medulares onde você tem que fazer também a adesiólise e esses pacientes tem uma tendência muito grande a tornar a fazer uma fibrose é um problema é um dos problemas mais desagradáveis que existem bom alguém tem mais alguma colocação professor Marcos Marcos eu acho que é que é isso aí mais uma vez muito obrigado de nada pela pela sua então eu agora vou jantar e eu desejo um bom dia por aí obrigado Marcos a você também muito obrigado mais uma vez hein abraço a todos tudo de bom tchau tchau